A CIDADE NO BRASIL Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que desci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Tenho pressa de viver Que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada salta o pano rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não me prestem Nem marés que não convenham Nem forças que me molestem, correntes que me detenham Quero eu e a natureza Que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca ninguém as venceu Com licença, com licença que a barca se faz ao mar Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar Com licença, com licença, com rumo a estrela polar Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe Não pretendo roubar nada, nem fazer mal de ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato que nasci Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo, pai Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo, pai Eu quero ir para o meu amor Se ele adora mais alguém Eu quero ir para o meu amor Se ele adora mais alguém 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 Eu quero ir para o meu amor Para um altinho que eu daqui não vejo bem, quero ir Para um altinho que eu daqui não vejo bem Se ele adora mais ao rei, se ele me ama a mim sozinho Se ele adora mais ao rei, se ele me ama a mim sozinho Eu quero ir para um altinho que eu daqui não vejo bem Quero ir para um altinho que eu daqui não vejo bem E a alegria de uma manha, uma filha solteira e alegria E a uma manha, uma filha solteira e alegria Que vai-se embora, vai-se a rosa da Rosaira, casa fria Que vai-se embora, vai-se a rosa da Rosaira Eu quero ir para um altinho que eu daqui não vejo bem Para um altinho que eu daqui não vejo bem, eu quero ir Do meu amor, se eu adoro mais alguém Eu quero viver Do meu amor, se eu adoro mais alguém Eu saio da escola sempre à mesma hora E vejo o João que sei também Já me fiz de distraída, subi em uma outra vida Mas o João da C finge que não me vê Todas na escola gostam do João Propõem namorar num papel que sim ou não Sei que é difícil com tanta escolha assim Que vai fazer o João gostar de mim Sou a mais bonita e nunca sou escolhida Quando faz equipas para o futebol Se alguém fica doente, entre o pressupolente E fico sentadinha a apanhar só Todas na escola gostam do João Propõem namorar num papel que sim ou não Sei que é difícil com tanta escolha assim Que vai fazer o João gostar de mim O João vai dar para mim Amém? Amém? Amém!